O primeiro passo de como colocar outra conta no Prime Video é você entender como é que funciona a interface. Então na tela inicial do Prime Video, se o seu está entrando dessa forma, você vai ter a opção aqui, início, TV ao vivo, downloads, pesquisar na parte inferior. Na parte superior você tem alguns filtros, todos, filmes, séries, esportes. E aí você tem aqui do lado direito superior a foto do perfil, que é onde você vai tocar. E aí você tem aqui o símbolo da engrenagem, mas não é aqui, tem várias opções, você pode ajustar, não é aqui que a gente vai entrar não. Vou dar um passinho para trás, é aqui, vai tocar em cima do nome do perfil, alterar a perfis. E aí você tem o símbolo do novo, onde você vai tocar e você tem a opção de inserir o nome que você quiser. Colocar aqui Júnior, e você tem a opção de alterar, colocar aqui um avatar, toca aqui nessa tela aqui sem foto. Escolhe a foto de sua preferência, tem várias opções aqui, dentre as séries, é bem legais. Vou colocar a foto do Bosch aqui. E aí você vai tocar em salvar, se for perfil infantil você pode marcar essa opção, para dar para você a opção de classificação livre. E se você precisar, você pode tocar aqui em editar perfis e mandar editar o perfil, trocar o nome, trocar a imagem. Pode até apagar o perfil se você quiser, se achar que não faz sentido. Então, caso você já tenha criado o perfil, alternar perfis. Toco aqui, aí ele vai carregar pela primeira vez, perfil do Júnior. Se eu precisar de excluir, toco do lado direito superior, toco em alternar perfis, toco em editar, que vai ter logo em seguida aqui de forma bem fácil, visível, do lado inferior aqui. Toquei, selecionei aqui o perfil do Júnior, que embaixo tem a opção de remover, toquei no sim, ele removeu para mim. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal. Se ficou dúvida, deixa nos comentários que eu vou te ajudar. Eu sou o Tiago, te vejo num próximo vídeo.